A solenidade aconteceu na noite desta quinta-feira. Além de ser uma oportunidade de homenagear os pais, os atiradores também receberam os braçais do curso de formação de cabos do Exército Brasileiro. Uma data muito especial porque o tiro de guerra vai ter a oportunidade de referenciar o dia dos pais que está se aproximando. Uma homenagem simples, mas muito importante. Afinal de contas, os filhos dos poços caldenses estão aqui no tiro de guerra, então é nosso dever fazer essa referência. E também aproveitando para fazer uma referência aos aniversariantes do mês de agosto. Nós temos vários soldados atiradores que estão aniversariando nesse mês. Além disso, aproveitar também a oportunidade e fazer a referência à atividade de entrega do braçal, que é o símbolo do curso de cabo. Nesse símbolo que ele carrega no seu ombro, é um símbolo de liderança, de respeito e de liderança das pequenas frações. O evento contou com a participação de diversas autoridades de Poços de Caldas. O tiro de guerra é muito parceiro da Polícia Rodoviária Federal. A gente utiliza as instalações aqui para vários cursos que a gente faz aqui na cidade de Poços de Caldas. E essa integração entre as forças é de extrema necessidade para proporcionar para Poços de Caldas, para os cidadãos de Poços de Caldas, uma tranquilidade a mais na segurança. Hoje é um momento muito bonito, histórico para todos nós, Poços de Caldas, que já passamos por aqui. Nesses mais de 70 anos que está sendo comemorado, nós estamos aqui, eu como ex-atirador, vendo esse pessoal formando hoje, que na minha época era muito difícil fazer um curso desse. Hoje eles vão receber o brasão de cabo e na comemoração também nos dias dos pais, que eu me sinto muito honrado. E queria também parabenizar todos os pais presentes e de uma forma geral a nossa população. Familiares e amigos dos atiradores também estiveram no evento. O tiro de guerra são forma moços, homens, né? E é uma emoção muito grande. Ele criancinha com a gente, hoje já esse homão, né? Então a gente fica muito feliz. Pra gente é uma emoção boa, né? É uma felicidade a gente estar criando, ver o filho da gente numa dessas daí. É uma emoção muito grande, né? Porque eu convivo com ele desde nenenzinho, desde que ele nasceu e a gente vê ele agora lá ir servindo o exército. É uma emoção muito grande pra gente.